A janela partidária é a oportunidade que muitos políticos têm para trocar de partido sem se preocupar com a perda do mandato. Punição prevista pela fidelidade partidária caso não haja o consentimento da legenda. De 3 de março a 1º de abril, será permitido pela Justiça Eleitoral fazer essa mudança. É um período de 30 dias que antecede a última data da filiação partidária. No caso deste ano, essa janela partidária será do dia 3 de março até o dia 1º de abril de 2022. A janela partidária ocorre todo o ano em que há eleições. Mas nem todos os políticos podem mudar de legenda sem sofrer punição. Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a janela partidária vale somente para aqueles que estejam no término do mandato vigente. A regra é que a migração partidária deve ser feita nesses 30 dias. A outra regra é que o parlamentar tem que estar no último ano do mandato vigente. Então, por exemplo, em 2022, o último ano do mandato dos deputados estaduais, federais e distritais. Nesse ponto, eles poderão migrar para um outro partido sem perder o mandato. No caso dos vereadores, como eles não estão no último ano do mandato, então eles não poderão usufruir este ano da janela partidária. Fora do período da janela partidária, existem algumas situações que permitem o político mudar de agremiação sem ser enquadrado pela lei da fidelidade partidária. Fora da janela partidária, há alguns motivos que justificam a mudança de partido. Por exemplo, a criação de um novo partido, é um deles, a extinção do partido em que o parlamentar é filiado, a fusão entre partidos também, ou então o desvio do programa partidário, ou então uma grave discriminação pessoal contra o parlamentar. Obrigado.